E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo aqui da Escola de Sites e hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode recuperar a senha do WordPress. Eu separei aqui um site de exemplo, um site que eu tinha feito aqui para fazer alguns testes e acabei não levando para frente. Agora eu vim aqui fazer uma pequena alteração e eu não lembro mais o meu usuário. Então eu vou mostrar para vocês exatamente isso, como que a gente pode fazer para recuperar essa senha. E são dois métodos que a gente pode utilizar e eu separei aqui para vocês dois métodos, um é via cPanel e o outro é via PHP. Então a gente vai testar aqui pelo primeiro método, caso não funcione para você a gente pode fazer o via PHP também, porque daí o PHP não vai ter erro. Então primeiramente vamos acessar aqui o cPanel. Aqui para mim o cPanel eu vou acessar aqui pela própria HostGator, então eu vou vir aqui em produtos e aqui já me libera a opção do cPanel. Vou clicar aqui e ele vai carregar o painel. Dependendo aqui da sua hospedagem vai ser um pouquinho diferente, mas a maioria das hospedagens aí utilizam cPanel, então é bem tranquilo de achar esse painel. E descendo aqui para o finalzinho na aba de ferramenta tem aqui o instalador automático da Softaculous. Então eu vou clicar aqui e ele vai começar a carregar esse outro painel para a gente. A gente vai clicar aqui em instalações e aqui ele vai mostrar todas as instalações de WordPress que a gente tem disponível. E agora a gente pode ver aqui o domínio que a gente está tentando acessar, nesse caso aqui é o stage.eduardom.com.br E aqui a gente vai seguir essa linha e vai vir aqui na opção administrador. Está vendo que tem esse ícone aqui como se fosse de usuário? Aqui a gente vai fazer login no painel administrador do WordPress. Então vamos clicar aqui, ele vai abrir aqui uma página e vai redirecionar aqui para o nosso site. E prontinho, aqui ele já está abrindo o nosso painel administrativo. Se eu voltar aqui nessa página e recarregar, vocês vão ver que já está até aparecendo aqui o menu do WordPress. Então é muito bacana que a gente já fez login mesmo sem ter trocado a senha. Mas o importante agora é que a gente consiga trocar a senha. Então a gente vai vir aqui em usuários, perfil e aqui vai mostrar o nosso perfil de usuário. Caso você queira alterar a senha de algum outro usuário, você pode vir aqui em todos os usuários. Vou até vir aqui para poder mostrar. E aqui vai ter a lista de todos. Nesse caso só tem esse usuário mesmo, então vou editar ele aqui. Que seria a mesma tela aqui do perfil. E aqui embaixo tem a opção de definir nova senha. Então eu vou alterar aqui para por exemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu confirmar o uso da senha fraca. E eu vou atualizar o perfil. Prontinho, aqui já alterou a senha. Então vamos vir aqui em uma aba anônima. E deixa eu fazer esse teste aqui para mostrar para vocês. Eu vou acessar aqui utilizando o e-mail daquele usuário. Então aqui eu vou colocar o e-mail. Prontinho. E aqui a senha, deixa eu colocar aqui para visualizar. Vai ser a mesma senha que a gente acabou de configurar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou clicar aqui em acessar. E eu coloquei o e-mail errado. Deixa eu alterar aqui que eu lembrei agora. Deixa eu colocar o e-mail correto. Prontinho. E vamos clicar em acessar. Esperando carregar aqui um pouquinho. E prontinho, a gente já conseguiu acessar aqui o painel. Agora a questão é, se não funcionar por esse método, se você não conseguir acessar aqui pelo WordPress, a gente tem um outro método que é um pouquinho mais complicado, mas é bem tranquilo de ser feito. Vamos abrir o cPanel novamente. Então vamos vir aqui em cPanel. Ele vai carregar essa tela novamente aqui para a gente. A gente vai ter que vir aqui, primeiramente, aqui no gerenciador de arquivos. Vamos esperar carregar. E a gente vai selecionar aqui a pasta com o nome do nosso site. Por acaso, se o seu site não for um subdomínio, aqui no meu caso é um subdomínio, né? Então seria essa stage. Se no seu caso for o domínio principal, no caso aqui o eduardoem.com.br, o seu site muito provavelmente vai estar nessa pasta public__html. Nesse meu caso aqui, ele está no stage eduardoem mesmo. Então vamos dar dois cliques aqui. E aqui a gente vai clicar aqui com o botão direito no wp-config.php e a gente vai vir aqui na opção View. Aqui ele vai abrir essa tela cheia de informação, mas aqui a gente precisa procurar essa informação escrita db__name. A gente pode copiar ou então só mesmo visualizar aqui, mas eu vou copiar aqui para o bloco de notas para que a gente consiga lembrar isso daqui mais para frente. A gente vai precisar exatamente dessa informação. Aqui voltando no cpnion, a gente vai clicar em phpMyAdmin, vai carregar aqui o site. Esse daqui é um site um pouquinho mais feio, mas é normal. E aqui ele vai ter talvez apenas um banco de dados, né? Ou vários bancos de dados. Então por isso que a gente foi lá e separou esse nomezinho para a gente conseguir encontrar o banco correto. Nesse meu caso aqui eu só tenho esse, então vai ser mais fácil, mas no seu caso se tiver vários é só procurar ali pelo nome correto. Então a gente só vai clicar aqui no mais para poder expandir e a gente vai vir aqui na opção Users. Aqui esse prefixo pode estar diferente de vocês. Aqui no meu caso ele está escrito wp-d8, mas aqui antes desse underline pode estar qualquer coisa, então a gente vai procurar sempre pela underline users, que essa parte não modifica, mas o que está antes do underline pode mudar. Então a gente vai procurar aqui o underline users, vamos clicar, e aqui ele vai mostrar os usuários que tem aqui no site. E a gente vai pegar esse usuário aqui, que é o administrador, que a gente já sabe, né? E a gente vai vir aqui em editar. E aqui a gente vê um erro que muita gente acaba cometendo, que é simplesmente copiar esse valor aqui nessa mesma linha do user, underline pass, de password, ou seja, de senha, né? A pessoa simplesmente copia, coloca lá e não funciona. Porque essa senha aqui, ela está criptografada. Ela está toda bagunçada aqui para que a gente não consiga entender. Então a gente pode apagar essa senha e colocar aqui uma que a gente deseja. Por exemplo, 123456. PHP, só para exemplificar aqui. E aqui nesse quadrado, a gente vai clicar na setinha e vai selecionar aqui MD5 para que a gente consiga criar essa nova senha. E vamos vir em executar. Carregando. E prontinho. Já executou. Então, teoricamente, já funcionou. Mas agora a gente vai lá fazer o teste. Eu vou só copiar aqui o e-mail para não ter que escrever novamente. E vamos voltar aqui para a aba anônima. Stage. Aqui eu vou entrar no wp-admin. Prontinho. Aqui eu vou colocar o contato, né? Que seria o como a gente vai acessar. E aqui a gente vai colocar a senha 123456.php. Que foi a senha que a gente acabou de configurar. E vamos clicar em acessar. Esperar carregar um pouquinho. Prontinho. Já acessou. Então, a gente viu que alterou a senha por lá também. É um passo um pouquinho mais complicado. Mas seguindo aqui o passo a passo. Fica bem tranquilo de conseguir trocar a senha. E o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que tenha ajudado vocês. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Se inscrever no canal para receber mais conteúdos. E é isso. Valeu, pessoal. E é isso.